Fala galera, tudo bem? Nas aulas passadas a gente começou a entender um pouquinho o método dos painéis, do escoamento potencial, mas desde um ponto de vista bidimensional. Nós vimos como calcular as velocidades atuantes nos painéis do aerofólio e também obtemos os coeficientes de pressões. Nesta aula, o que nós vamos fazer é tentar trazer todo aquele conteúdo bidimensional ao mundo tridimensional. Ou seja, nós vamos ver como aproveitar todo aquele conteúdo que nós vimos e levar para o campo tridimensional. Para poder, de fato, começar a entender qual é a diferença entre duas dimensões, ou seja, um aerofólio, e três dimensões, ou seja, levar em consideração uma asa finita, nós temos que entender um pouquinho de onde que surge o conceito de um aerofólio. Para poder calcular os parâmetros aerodinâmicos de qualquer aerofólio, o que nós temos que entender é como esses parâmetros são calculados experimentalmente. Quando nós vamos calcular um aerofólio, nós colocamos uma pequena seção da asa num túnel de vento, onde nós temos também balanças que vão medir a sustentação e o arrastro de aquele aerofólio, como a gente vê na figura aqui. O que, de fato, é feito no túnel de vento é mudar o ângulo de ataque de aquele aerofólio e, a partir de aí, começar a construir as curvas de sustentação em relação ao ângulo de ataque. Mas, como nós podemos ver, o aerofólio está basicamente engastado numa parede e associado a algumas balanças aerodinâmicas para medir a sustentação e o arrastro. Agora, desde o ponto de vista teórico, como nós já vimos nos vídeos anteriores, nós começamos a simular o aerofólio colocando diferentes tipos de singularidades. Neste caso, para poder simular uma sustentação do aerofólio, o que nós vemos é que, analíticamente, colocamos um vórtice. E o que nós vamos fazer, a partir de agora, é tentar levar esse análisis teórico desde um ponto de vista bidimensional, ou seja, um ponto de vista do aerofólio, como nós vemos aqui, para uma asa finita, ou seja, começamos a entender aspectos reais aos quais a asa está submetida. Lembrem que, num primeiro momento, o que a gente vai fazer é tentar entender tanto o ponto de vista teórico, que nós já vimos nos vídeos anteriores, mas também associar essa teoria com um ponto de vista experimental. Ou seja, a gente tem que transformar esse aerofólio, ou seja, os dados do aerofólio que saem de um túnel de vento e que, geralmente, a gente associa aquela teoria para o que a gente vai chamar de asas infinitas, ou seja, asas que têm um comprimento infinito, e vamos tentar associar todo aquele conteúdo e levar para o que a gente vai chamar de uma asa finita. Nós podemos ver aqui como que a curva de sustentação, neste caso, o coeficiente de sustentação em relação ao ângulo de ataque, vai variar de acordo com a nossa interpretação. Ou seja, se nós estamos analisando um aerofólio, como a gente vê aqui na curva preta, nós vamos estar analisando o que nós denominamos de uma asa finita. Ou seja, este caso aqui, como se estivesse em um túnel de vento. Quando partirmos para o cenário tridimensional, nós vamos estar analisando uma asa finita, de dimensões finitas, o que significa que vão entrar características aerodinâmicas que vão, de fato, diminuir a sustentação de uma asa finita em relação a uma asa infinita, ou a uma aerofólio. Nós podemos ver aqui também os parâmetros principais que vamos utilizar para os cálculos teóricos. Nós vemos aqui o que nós denominamos do A0, que seria, basicamente, a relação entre o CL e o ângulo de ataque, tanto para uma aerofólio como para uma asa finita. Nós temos também o que nós denominamos do A0 para sustentação 0. O que significa este ponto de aqui? Este ponto significa que nós estamos analisando um perfil cuja geometria a um ângulo de ataque 0 já nos dá uma sustentação. Então, se eu diminuir o ângulo de ataque, ou seja, colocar um ângulo de ataque negativo, eu vou chegar a um coeficiente de sustentação 0 em algum ponto. Outro aspecto importante que nós vamos levar em consideração quando a gente estiver falando de uma asa finita vai ser o que acontece nas puntas da asa. Ou seja, a gente, basicamente, vai soltar o aerofólio e deixar ele, basicamente, fluctuando. E o que vai acontecer? Quais que são os novos parâmetros aerodinâmicos que vão surgir devido a que eu já não vou ter uma asa infinita, sino que eu vou ter uma asa finita fluctuando no ar, que seria a realidade de qualquer asa finita. Então, vamos começar dando uma olhada no comportamento de um aerofólio sem sustentação. Dendo uma olhada que aqui a gente tem um aerofólio simétrico e sem sustentação, sim? Ou seja, estamos começando a analisar este cara aqui. Então, de um ponto de vista teórico, nós não temos circulação, portanto, de um ponto de vista real ou prático, nós não vamos ter sustentação, certo? Então, o que nós vemos? A gente enxerga uma velocidade, o infinito, e nós enxergamos também uma circulação do ar local, que vai nos dar o quê? Vai nos dar uma pressão, mas nós, neste caso, não temos diferença de pressão. Agora, vamos fazer o seguinte exercício. Nós já não vamos considerar este perfil aqui como se fosse um aerofólio, senão que vamos considerar ele como se fosse uma asa finita, sim? E uma asa finita, nós podemos ver aqui que ela tem menos sustentação que o maerofólio. Ou seja, eu vou considerar que o que nós temos aqui, agora ele vai estar solto, não vai estar mais preso nas balanças do túnel de vento. E vamos considerar que ele vai ter uma geometria que vai gerar uma pequena sustentação ao ângulo de ataque zero. A gente pode ver aqui que, no ângulo de ataque zero, nós temos uma sustentação. E isto daqui, agora, vai estar solto. Então, o que aconteceu? Nós geramos uma sustentação, como a gente pode ver. Lembrem que agora, eu já não estou mais neste cenário aqui, de um aerofólio, senão que eu estou enxergando uma asa do lado. Ela está solta. E o que nós vemos aqui? Nós temos uma sustentação devido à mudança geométrica desta asa de aqui. Mas como ela está solta, o que acontece quando ela tem uma sustentação? Ela tende a ir para cima. Ou seja, ela tende a se movimentar para cima. E o que isso quer dizer? Se ela tende a se movimentar para cima, significa que eu vou ter um movimento, ou seja, relativo de escoamento, que vai estar indo para baixo. Lembrem nos primeiros vídeos, quando nós vimos que tínhamos um carro se movimentando para lá. E o que nós fizemos? A gente deixou o carro estático e começou a movimentar o escoamento para o outro lado. Neste caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de movimentar a asa para cima, nós vamos movimentar o escoamento para baixo. Agora que soltamos nossa asa, temos um novo parâmetro aerodinâmico, que seria o downwash. Ou seja, aquele movimento relativo do escoamento, devido ao movimento para cima, que vai ter a nossa asa. Então, a partir daqui, nós começamos a perceber que o que o aerofólio está enxergando já não é mais simplesmente uma corrente uniforme para aquele lado lá, senão que ele também, além da corrente uniforme, ele está enxergando uma corrente transversal que vamos chamar de downwash. Nós podemos ver que estes dois vectores de velocidade daqui formam um novo ângulo de ataque que vamos chamar de ângulo de ataque inducido. E nós podemos enxergar que este ângulo de ataque simplesmente é a tangente da velocidade inducida em relação à velocidade do escoamento uniforme. Mas como geralmente a velocidade inducida é muito menor que a corrente uniforme, nós podemos expressar este ângulo de ataque inducido como a relação da velocidade inducida em relação à velocidade uniforme. Um aspecto importante que nós temos que levar em consideração quando surge esta velocidade inducida é que também nós temos o surgimento de um arrastro inducido. O que este arrastro inducido quer dizer? Ele basicamente representa a penalização de ter uma sustentação numa asa finita. Ou seja, este aumento de sustentação resulta em que é um aumento de um arrastro inducido, que seria basicamente a perda que nós vamos ter devido a criar sustentação. Agora, imaginem que além de criar uma sustentação devido à geometria do perfil, nós também vamos gerar um ângulo de ataque onde a nossa sustentação ainda vai aumentar mais. O que acontece neste caso? Nós temos uma sustentação, a gente enxerga um ângulo de ataque inducido e também temos um ângulo de ataque geométrico. Mas, se em vez de movimentar a nossa asa com um ângulo de ataque geométrico, como nós temos aqui, nós mexemos no escoamento uniforme, ou seja, novamente eu estou mexendo o escoamento e deixando o nosso objeto em estudo estático, o que nós vamos ver que esse ângulo de ataque geométrico é afetado pelo ângulo de ataque inducido e isso vai nos dar, essa diferença vai nos dar um ângulo de ataque efectivo, que é o que vai nos dar aquela diferença que a gente começou a enxergar na curva de coeficiente de sustentação em relação ao ângulo de ataque. Dê uma olhada como que o ângulo de ataque efectivo para a asa finita, devido a que a gente soltou a asa, ela já está afetada por aquela penalização devido ao ângulo de ataque inducido. Enquanto que uma asa infinita ou um aerofólio que está estático e simplesmente mexemos ele para ver a curva de sustentação a diferentes ângulos de ataque, ele não se vê afetado devido àquele downwash, devido àquela velocidade inducida. Então, resumindo a ideia, basicamente o que nós estamos enxergando aqui seria um ponto de vista de uma asa finita que está submetida a um ângulo de ataque geométrico, também está submetido a uma sustentação devido ao aspecto geométrico da asa, e está afetado diretamente por um escoamento inducido que gera um ângulo de ataque efectivo, ou seja, diminui de fato o ângulo de ataque geométrico. Então, como que nós veríamos esta asa se fosse, de fato, um aerofólio? A gente poderia, desde um ponto de vista teórico, interpretar um aerofólio como uma asa infinita, o que a gente enxerga aqui. Lembrem que nos vídeos passados a gente viu como gerar circulação através de uma singularidade, através de um vórtice, para obter uma sustentação. Então, o que nós vamos fazer agora é transformar essa vorticidade que a gente viu em duas dimensões, em uma vorticidade que sirva para poder explicar o que acontece em três dimensões, desde um ponto de vista teórico. Então, a gente está misturando um pouco o que acontece na realidade com o que nós podemos fazer desde um ponto de vista teórico. Então, se nós pegamos essa vorticidade ao longo de uma asa infinita, matematicamente, a gente não pode simplesmente cortar o efeito da vorticidade da asa e assumir uma asa finita. Senão, a solução que foi encontrada para este tipo de problema é pegar este vórtice que representa a asa infinita e mudar a direção dele nas pontas da asa. Ou seja, agora começamos a fazer a transição desde o plano bidimensional para o plano tridimensional. Então, nós agora temos uma linha sustentadora, lembrem que a asa está aqui simplesmente para poder enxergarmos o que nós estamos querendo calcular, mas nós temos uma linha sustentadora que contém um vórtice que vamos chamar de vórtice do corpo e também nós temos agora dois vórtices de fuga que vão também influir no vórtice do corpo. Essa interferência que os vórtices de punta de asa fazem ao vórtice do corpo vai nos dar também uma distribuição de velocidade inducida ao longo da envergadura da asa. O que vai causar também uma interferência na sustentação desta asa agora finita. Como que a gente representaria aquela circulação desse vórtice do corpo? Basicamente, o que nós teríamos seria, numa primeira representação, uma circulação ao longo da nossa asa finita. O que nos daria um determinado tipo de velocidade inducida. Mas, logicamente, que essa primeira aproximação de vórtice não é muito aproximada com o que a gente precisa. Então, o que nós podemos fazer de fato? Colocar mais vorticidade. Por exemplo, se eu colocar mais um vórtice ou aqui colocar mais outro vórtice, podemos enxergar que agora estamos aproximando a circulação, a distribuição de circulação, de fato, a um plano que se assemelha mais à realidade de como que a sustentação se distribui ao longo de uma asa finita. Nós podemos enxergar aqui que temos três vórtices de diferentes intensidades, cujos vórtices de fuga interferem também naqueles vórtices do corpo. E agora, com esta ideia, o que nós podemos fazer? Já que a gente colocou três vórtices aqui, nós podemos extender essa ideia para uma distribuição de vórtices elípticas que, basicamente, segue a distribuição de sustentação da asa e como que ficaria a nossa velocidade inducida em relação a uma vorticidade elíptica. Então, ela ficaria a integração ao longo da envergadura da asa do diferencial da circulação. Agora, conhecendo o ângulo de ataque inducido e conhecendo também a distribuição da velocidade inducida, o que nós podemos fazer, de fato, é substituir esta velocidade inducida no ângulo de ataque inducido, obtendo esta expressão aqui. Então, agora, a gente tem a relação do ângulo de ataque inducido em função da distribuição de circulação ao longo da asa. Outra coisa que também nós já conhecemos é a curva de coeficiente de sustentação da asa. Esta curva daqui. Nós temos que se ele é igual a a0 por um ângulo de ataque agora efectivo. Nós temos que o coeficiente de sustentação é igual a a0 por um ângulo de ataque efectivo menos o ângulo de ataque para sustentação zero. Então, deste equacionamento que nós temos aqui, o que a gente pode encontrar é a relação entre o ângulo de ataque geométrico com a circulação. Dê uma olhada que esta equação representa o ângulo de ataque geométrico, que seria o ângulo de ataque inducido, que seria este termo daqui. Este termo daqui eu vou substituir nesta equação, seria este termo daqui, e o ângulo de ataque efectivo que vem deste termo daqui, eu vou substituir nesta equação aqui, e a partir desta equação eu chego neste termo daqui. Basicamente, o que nós temos é representado o ângulo de ataque geométrico com a nossa circulação. E o que nós vamos fazer com esta metodologia da linha sustentadora é de fato encontrar uma circulação para poder resolver esta equação íntegro diferencial. No primeiro momento, nós podemos resolver esta equação propondo já uma distribuição de circulação elíptica, ou seja, eu vou fazer uma aproximação teórica onde a distribuição elíptica que eu vou colocar aqui vai estar dada por uma circulação zero, que seria o ponto máximo dessa circulação e a partir de aí ela vai seguir uma distribuição dada por esta equação. Se eu derivar este termo de aqui em relação ao y, o que eu vou ter vai ser a derivada da circulação e isso vai me dar esta equação aqui. E o que vamos fazer para encontrar uma solução nesta aproximação teórica é substituir a circulação aqui e a derivada da circulação na integral. Notem que o que eu estou fazendo aqui é pura e exclusivamente teórica e lembrem que o único parâmetro que nós não conhecemos é a circulação. O resto eu já conheço. Ángulo de ataque geométrico eu conheço. Todas as características da curva de sustentação CL alfa eu conheço. A velocidade do escoamento uniforme também. A distribuição de corda ao longo da envergadura eu também vou conhecer. E o resto dos parâmetros eu conheço. Então, resolvendo esta equação de aqui com esta aproximação de circulação nós chegamos a estes termos de aqui. Então, basicamente nós temos o que? Temos quanto que vale a circulação neste ponto sim? A circulação cero e percebam que ela só depende de parâmetros conhecidos. Podemos também encontrar o valor da velocidade inducida neste ponto aqui no meio da nossa asa finita também e nós também podemos encontrar quanto que vale o ângulo de ataque inducido e qual que é o valor do coeficiente de arrastro inducido. É aqui onde a gente percebe que na medida que eu aumento a sustentação da minha asa também aumento o arrastro inducido. Então, quando nós começamos a dimensionar aerodinamicamente uma asa o que nós temos que fazer basicamente é encontrar a melhor solução de compromisso entre a maior sustentação e o menor arrastro inducido. E notem que aqui aparece um termo geométrico importante que seria o alongamento o aspect ratio que basicamente ele nos dá a relação entre a envergadura e a área da nossa asa finita. É basicamente com este termo que a gente vai dimensionar para poder extrair o máximo coeficiente de sustentação em relação a um mínimo coeficiente de arrastro inducido. Ou seja, para um dimensionamento óptimo de uma asa finita o que nós vamos obter basicamente seria uma asa elíptica. Desta maneira teoricamente uma asa elíptica teria a melhor distribuição de sustentação com o menor coeficiente de arrastro inducido. Notem também aqui nesta equação que com aquela distribuição de circulação elíptica que a gente viu podemos de fato também extrair a distribuição de corda ao longo da envergadura. Lembrem que isto aqui é de um ponto de vista teórico. Resumindo a gente vê que a resistência inducida varia de fato com o quadrado da sustentação e que a resistência inducida também é inversamente proporcional ao alongamento. E é daqui que de fato nós podemos começar a dimensionar nossos projetos aerodinâmicos. Outro aspecto importante é que com esta distribuição elíptica que nós temos aqui a velocidade inducida em relação à envergadura permanece constante. Debido a distribuição elíptica ser uma distribuição teórica e darnos um resultado com uma corda óptima elíptica o que nós vamos ter aqui é um problema desde o ponto de vista de fabricação ou seja desde o ponto de vista estrutural fazer uma asa perfeitamente elíptica é bastante difícil tem aviões da segunda guerra mundial que utilizavam este tipo de asa mas a construção do ponto de vista estrutural ela é de fato difícil de conseguir então levando em consideração este aspecto o que nós vamos ter que fazer é de fato criar uma distribuição discreta onde seria um meio termo para poder gerar uma distribuição elíptica que atinja meus requisitos principais aerodinâmicos mas também que eu consiga de fato construir esta aproximação que a gente enxerga aqui basicamente seria uma distribuição da circulação mas de forma discreta e como que nós transformamos basicamente aquela equação íntegro diferencial que nós tínhamos visto do ponto de vista teórico em uma distribuição discreta então para poder transformar essa equação a gente tem que utilizar as séries de Fourier nós não vamos entrar na metodologia de Fourier mas basicamente o que nós vamos fazer é pegar esta equação de aqui e basicamente distribuir em partições discretas portanto esta equação daqui desde um ponto de vista discreto vai ficar deste jeito onde basicamente o que nós vamos ter que fazer é encontrar a sumatória das partições que nós vamos realizar então dando uma olhada aqui nós vemos que na aproximação discreta a circulação ela já está dada em termos de tita o que isso significa agora a envergadura vai ser expressa em termos de tita por exemplo para um tita dado eu vou ter uma envergadura para outro tita aqui eu vou ter outro valor de envergadura e por aí vai a distribuição de partições em relação ao ângulo de tita é o que vai ficar igualmente espaçado e a envergadura ou seja o valor de i como a gente vê aqui ele vai depender daquele ângulo daquele tita lembre eu tenho para um valor de tita uma estação de envergadura para outro valor de tita outra estação e por aí vai a gente agora vai descrever esta circulação de aqui em função da quantidade de partições que a gente fizer dando diferentes coeficientes estes coeficientes de aqui são desconhecidos o resto é tudo valor já conhecido a derivada desta função o mesmo esquema que antes a derivada desta função de aqui vai me dar este termo de aqui sustituindo esta equação de aqui neste termo e sustituindo a derivada da circulação já de forma discreta neste termo daqui o que eu vou obter aplicando Fourier aquele negócio lá é esta equação que relaciona o ângulo de ataque geométrico com os coeficientes que vão me dar a circulação em cada uma das estações dependentes do ângulo tita se a gente resolver esta equação o que nós vamos obter basicamente é que o coeficiente de sustentação da minha asa finita ele depende do primeiro coeficiente lembrem que os coeficientes eu não conheço tenho que de fato eu vou resolver toda esta equação para poder obter os coeficientes e o primeiro coeficiente que eu tenho está relacionado diretamente com o coeficiente de sustentação da nossa asa e deem uma olhada como que o coeficiente de arrastro inducido ele é basicamente o mesmo que a gente obteve anteriormente com a distribuição elíptica só que ele está afectado por um termo delta expresso nesta equação ou seja a sumatória desde o segundo coeficiente até o último de todos os coeficientes em relação ao primeiro coeficiente tudo ao quadrado então agora o que falta seria ver como que nós de fato conseguimos resolver esta equação aqui para isso o que eu vou fazer é expressar ela da seguinte forma para poder ter um melhor entendimento na hora que a gente aplicar ela no código então se a gente enxergar este cara aqui são basicamente sumatórias eu consigo pegar este termo de aqui e basicamente deixar ele por dentro da sumatória e sabendo que a suma de duas sumatórias eu consigo deixar como uma sumatória só por que eu faço isto de aqui porque eu quero de fato deixar os coeficientes isolados nesta matriz para que para poder escrever ela de forma matricial e poder aplicar depois isto no código então o que a gente fez aqui foi pegar este termo de aqui mandar para dentro da primeira sumatória sim e depois juntar estas duas sumatórias resultando então nesta expressão aqui do outro lado eu vou ter o ângulo de ataque geométrico associado a cada uma das estações discretas da minha asa portanto a gente pode escrever esta equação da seguinte forma para o tita igual a 1 eu vou ter o que? eu vou ter a sumatória deste aqui com o coeficiente 1 mais a sumatória deste cara aqui com o coeficiente 2 mais a sumatória de todo este cara aqui com o coeficiente 3 e por aí vai sim? agora para tita na estação 2 eu vou ter o que? eu vou ter a sumatória de todo este cara aqui com tita 2 para o coeficiente 1 a sumatória deste aqui para o coeficiente 2 e por aí vai pegando este cara e colocando deste lado aqui eu vou ter este sistema de equações matricial onde o único que eu não conheço são os coeficientes para cada estação lembrem que aqui nós temos todos os valores como por exemplo aqui a relação entre o coeficiente de sustentação e alfa a zero que neste caso aqui está expresso como se fosse 2 pi e o resto a gente conhece no próximo vídeo a gente vai resolver esse sistema matricial dado pela teoria da linha sustentadora e ver quais que são os resultados que nós vamos obter nós vamos resolver numéricamente a nossa primeira asa finita com esta teoria da linha sustentadora nós dimos os nossos primeiros passos para o mundo tridimensional então aula que vem a gente continua com o código em Matilab um abraço e até a próxima Música 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 Amém.